Então pessoal, esse aqui é o segundo vídeo da série sobre mangás que eu estou fazendo no canal Eu sei que eu falei que eu ia fazer o vídeo sobre mangás no Brasil e esse é o segundo vídeo Mas eu decidi trazer esse vídeo aqui antes, né? Que eu achei que seria mais importante trazer esse tipo de vídeo Por causa de umas promoções que vocês vão ver no próprio vídeo Do que trazer o do mangá no Brasil, né? Então é isso aí, vamos pro vídeo Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KJ Center Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente aqui no canal pra vocês Mas é uma dica que na verdade eu estou querendo passar pra vocês Depois que eu fiz aquele meu vídeo da coleção de mangás Eu achei que seria interessante eu mostrar pra vocês como que eu faço pra conseguir completar a coleção E achar mangá mais barato do que na verdade seria, né? Então a primeira coisa que eu faço Primeiro eu decido que mangá que eu quero comprar a coleção, né? Geralmente eu acabo decidindo pelo acaso mesmo Hoje eu vou explicar pra vocês Mas o que eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro é os lugares Aqui um lugar onde eu consigo, geralmente eu sempre compro É nesse site rica.com.br Esse site aqui realmente ele é um sebo, né? Os mangás não vão ser novos Mas os preços deles geralmente são muito bons Então eu já estou aqui na barra de mangás Eu vou colocar pra selecionar pro menor preço Pra vocês terem uma ideia Geralmente o mangá mais Antiguinho assim Tipo da editora Konrad e essas coisas É um pouco mais barato Eu vou colocar pelo menor preço aqui Aqui como vocês podem ver Tem mangá por um real Love Hina um real Nejima um real Aí Nejima e Love Hina são os geralmente mais baratos mesmo Foi aqui que eu comecei a minha coleção do Love Hina Não tem todos os volumes, claro Porque é um sebo Então eles meio que vai ter o volume do pessoal que vende pra eles Então eu já tinha até pensado em começar uma coleção de Nejima Mas é muito mangá Olha como você pode ver Tem 75 aqui E é capaz de ter mais ainda Então eu não comecei porque é muito É muito mangá mesmo Mas podem ver Olha, tem os primeiros mangás de One Piece da Konrad Tem Fushigi Yu Que não tenho nem ideia do que fez pra falar a verdade Samurai X tem um monte de volume também Aqui é bom pra você começar a coleção Você não vai conseguir a coleção inteira Porque nunca vai ter todos Mas uma boa parte da coleção você vai ter Nejima tem um monte aqui Pra vocês terem uma ideia Só que realmente vai faltar muito ainda Porque é um mangá muito longo De Love Hina eu acho que eu consegui uns 70% do mangá comprando aqui Eu comprei a minha coleção de Holy Avenger também Quase completa aqui na Ica Então esse é o primeiro site que eu dou a dica pra vocês Outro site que eu dou a dica pra vocês É esse Sebo do Messias O preço dele não é o dos melhores Mas se vocês verem aqui em gibis Aí aqui do lado vai ter a opção mangá Geralmente eles vendem a coleção completa Só que o preço deles não é realmente não é dos melhores Que eu vou colocar no maior preço só pra vocês verem Tem coleção completa que é o Louco Solitário Às vezes eu não acho no site Às vezes eu acho por fora Aí eu procuro tipo coleção não sei o que Aí acaba dando um link pro Sebo do Messias Aí às vezes sai mais barato Foi assim que eu comprei a coleção de Samurai Girl Vamos ver quanto tá aqui Samurai Girl Nessa coleção de Samurai Girl eu procurei ela por fora Aqui ó, do número 1 a 4 tá por 30 reais Só que como eu procurei pelo Google Apareceu um link onde tava por 18 reais Então eu comprei a coleção completa de Samurai Girl por 18 Acho que foi até mais barato Acho que nem foi 18 Acho que foi mais barato que isso Então se você der uma procurada Esse Yakuza Girl tá caro aqui Então se você der uma procurada assim Pelo Google Sebo do Messias Coleções Mangás Pode acabar sendo mais barato Mas aqui é muito bom Quando eu comprei um mangá do Agnarok Eu paguei 40 reais E eu comprei a coleção inteira aqui, né Então também vale bastante a pena Outro lugar que eu gosto bastante de procurar mangá Nesse site de estante virtual Só que aqui no site de estante virtual não tem com você Porque eu coloquei mangá, por exemplo Fruicultura da manga e não sei o que Então, tipo Pra você procurar, seria melhor você saber o que você quer E procurar aqui Vamos pôr um Louvihina aqui Pra vocês terem uma ideia Louvihina Ah, isso aqui é um monte de sebo Isso aqui é um acervo Cheio de sebo Onde os caras do sebo colocam aqui O que eu recomendo antes de vocês comprarem por aqui Louvihina 3 por 3 reais Infinity 17 O que eu recomendo, por exemplo Que vocês comprarem Ok, eu vou entrar aí Antes de vocês comprarem aqui no estante virtual Eu recomendo vocês entrarem no site do sebo Caso tenha, né Às vezes o frete pode acabar saindo mais barato E eu também Recomendo vocês Comprarem mais no mesmo sebo Caso for comprar pelo estante virtual mesmo Procura, tipo, entra aqui na livraria Pateon E vê todos os volumes que tem nele Que aí vai ser, vai Vai ser melhor, né Você vai pagar o frete mais barato Livraria Pateon Primeiro que eu faço Eu procuro no Google Se sebo tem Se ele tem Um site Que no site dele geralmente sai mais barato, né Livraria Cultura Livraria Pateon Aí às vezes Porque aqui, ó Nesse site aqui São 11 reais mais 9 de frete Às vezes pelo site deles O frete sai mais barato Então Vamos escrever a Lobirina Pra gente tentar achar alguma coisa Enquanto ele carrega Eu vou mostrar aqui No estante virtual que você faz Você clica Geralmente aparecem sugestões aqui embaixo Nessa vez não tá aparecendo Então você clica aqui, ó Livraria Pateon Aí você vai abrir o site deles O site deles no estante virtual, quer dizer, né Aí aqui dentro você procura Na livraria deles Os outros volumes que você quer Então você pega mais de um só Aqui, ó No site deles Tá o mesmo preço Mas eu queria saber o frete Na verdade Pode ser que o frete saia bem mais barato Sem falar que você consegue ver todos de uma vez aqui, né Então isso é uma coisa que eu recomendo Procura no estante virtual No estante virtual eu procura o site do Sebo E vê se no Sebo sai mais barato Se sai mais barato pega no Sebo Caso não, você procura no estante virtual Então Esse aqui foi uma dica Outra dica que eu dou Ah, esse site aqui era um site que eu ia mostrar Mas eu não vi que ele tá fechado Então eu nem vou falar dele Outra dica que eu dou É você procurar no site direto da editora Vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó Na loja New Pop Na loja New Pop Eles vendem a coleção completa Com bastante desconto, ó Retalha você compra de 99 por 60 Na Doca Mágica de 130 por 110 Então às vezes você comprando no próprio Olha só, a coleção Street Fighter Que vem o Sakura Gambaru E o Street Fighter por 50 reais Tá bem barato, pra falar a verdade Então Às vezes você procura no site da própria editora Pode dar um desconto e sair mais barato É outra coisa que eu recomendo Procura o mangá que você quer Entra no site da editora Aí sai mais barato Além da loja New Pop Eu não tenho aqui Tem, por exemplo, a Editora Alto Astral Aqui tem Aqui, comics de mangás Tem os mangás que eu até queria comprar aqui Mas não dá pra comprar por agora Aqui, ó Você também consegue comprar o pacote Deles bem mais barato Aqui, a cole que você procura A coleção completa Aí, ó 31 reais Vem 3 mangás aqui Você ainda dá pra fazer em 3 vezes Isso é bem barato Só que aí, nesse caso Aqui é da editora Alto Astral, né É interessante também E uma dica que eu quero falar agora Na comics Esse mês Eu não tô recebendo nada da comics Deixa eu não ser avisado Esse mês Eles tão fazendo umas promoções Que tem mangá que sai até por 1 real Aqui na comics Aqui, ó Eu tô vendo a parte de coleção aqui Coleção Gen 13 Coleção Angry Coleção Angry Tá por 9,90 Tá realmente muito barato Só que se eu não me engano Esse mangá Angry Ele é no sentido ocidental Não oriental Ele é um mangá coreano Se eu não me engano Aí quando trouxeram pro Brasil Colocaram ele no sentido ocidental Esse aqui, ó Coleção Kampai por 12 reais Eu paguei mais barato Na minha Comprando na Rica Só que lá eu comprei separado, né Coleção A Guerra por 14 Aí aqui, ó Por exemplo Vamos colocar no E Pra vocês verem Você vem aqui, ó Clica na letra que você quer E clica em preço aqui, ó Tem Eden por 4,50 É o Hazard por 5 É o Hazard Se você comprar coleção completa Tá sendo mais barato Eu tenho que dar uma olhada nisso Porque o que eles fizeram aqui Se você comprar coleção completa Ele sai mais barato Mas muitos Se você for comprar separado Não sai Então acaba dando problema, né Então você vem aqui Na letra que você quer E clica em preço aqui Aí, ó 5 reais o retorno do labirinto De 9,90 por 5 Então, aqui, ó Tem até Rory Kinshin Barato, 5 reais Então, a Comic Sin E aí eu entrei pra ver, né Porque, na verdade Eu acabei achando sem querer Eu fui comprar uns volumes De Evangelion, Iron Maiden Se não me engano Aí eu acabei entrando aqui Porque eu procurei no Google E tava 1 real cada volume Eu comprei 8 Depois eu vou ter que garimpar o resto, né Mas, por enquanto, tá bom Aí eu fui pesquisar Eu vi aqui, ó No mês de janeiro Cadê? Se abri, né No mês de janeiro Eles, toda semana Eles estão mudando o acervo deles Tipo, de desconto E tá ficando muito mais barato Tem mangás a partir de 1 real E realmente tem mesmo Mangás a partir de 1 real Eu comprei Muito Eu comprei O Evangelion Comprei uns que só tem Um volume só Tudo aqui Baratinho Então, realmente Tá valendo a pena Então é isso aí, pessoal Esse foi meu vídeo Eu quis mostrar pra vocês Como é que eu faço Pra comprar meus mangás barato Porque vale a pena Ah, outro site que às vezes Vale a pena também É o Mercado Livre O Mercado Livre Também tem Você acaba achando barato Tem alguns caras Que vendem um monte Tipo, em um anúncio Só bem barato Aqui Eu acho que não vai entrar Aqui É só você escrever lá em cima Mangá no Mercado Livre Que você acaba achando Aqui não tá entrando Demorando muito Mas, então É isso aí, pessoal Eu queria passar pra vocês As dicas de como eu faço Pra conseguir Comprar vários mangás Bem barato Então, espero que vocês tenham gostado Espero que você aproveite Essas dicas pra conseguir Comprar alguma coisa Que você queira E é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Lembrando que tem vídeo novo Toda semana aqui no canal E não se esqueça De se inscrever no canal Caso você já não ser inscrito Então é isso aí, pessoal Falou